Profissionais de saúde de todo o mundo vão contar a partir de maio com um curso sobre atendimento a pacientes com zika vírus. A iniciativa do Ministério da Saúde já está disponível para brasileiros desde fevereiro. Uma parceria com a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde vai oferecer a partir de maio aulas online em inglês e espanhol. O curso poderá ser acessado no site da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, o UNASUS, e é de graça.